Boa tarde gente, tô eu aqui agora, correndo com a Uber, certo? Hoje é dia 26 de novembro de 2018, segunda-feira, dia da minha folga, tá? Você que acompanha meu canal aí, sabe aí que eu tô fazendo Uber com carro alugado. Já faz uma semana que eu aluguei o carro e eu vou postar hoje os resultados pra vocês aí, beleza? Como vocês podem ver aí na tela, eu fiz essa semana passada, de domingo, na verdade de segunda a domingo. Deu 747 reais, certo? Eu fiz 106 corridas, rodei aí mais ou menos 31 horas, tá? E como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu faço Uber 4 horas por dia. Eu trabalho de dia e faço Uber das 6 da tarde às 10 da noite, tá? Todo dia, certo? E só de segunda-feira que eu rodo o dia inteiro, tá? Então eu tô fazendo em média 4 horas de Uber por dia, certo? E eu tive um ganho de 747 reais. Então eu tô mostrando pra vocês que dá dinheiro, certo? Você que tá pensando assim como eu, ou até mesmo tá até querendo alugar um carro pra fazer Uber, pode alugar aqui, mesmo assim você ganha. Tá? Como eu já falei, eu pago 40 reais a diária desse carro pela Localiza, que é parceira da Uber, certo? E se você fazer uma matemática simples aqui, vamos arredondar pra 750 reais esse valor, vezes 4 semanas, se eu ganhar em média 750 reais, certo? Eu vou fazer 3 mil no mês. Aí você tira 1.300 de aluguel do carro, que é o que eu pago, 1.300 reais, certo? Vai sobrar aí 1.700 e aí tira mais ou menos 30% de gasolina, tá? Mas o bom de tudo isso é que eu não tenho carro, né? Eu tenho uma moto, que é uma Suzuki. O bom é que eu fico com o carro, vou trabalhar com o carro, não dependo mais de ninguém, certo? E tira um dinheiro extra com a Uber aí. Agora, você que tá desempregado, ou você que vai trabalhar o dia todo com a Uber, o dia todo mesmo, pode meter a cara que dá pra fazer aí em média 250 a 300 reais por dia. Trabalhando em média 10 horas por dia, certo? Das 8 da manhã às 6 da tarde, parando com uma hora de almoço, você faz mais ou menos 250 reais por dia, tá? Porque é o que eu fiz na segunda passada e hoje eu tô fazendo ainda, mas eu não terminei. Eu só parei pra gravar esse vídeo. São 4 horas da tarde agora, certo? Então, dá pra fazer um dinheiro legal. Então, vamos lá. Se eu trabalhando 4 horas por dia, dá pra mim fazer em média 3 mil reais? Imagina a pessoa que trabalhar 10 horas por dia, trabalhar o dia todo. Dá pra fazer aí 6 mil reais, certo? Tira aí 30% de gasolina, 2 mil. Vai sobrar 4 pau, certo? Aí tira 1.300 do carro alugado. Vai sobrar. Quanto que a pessoa vai ter aí de lucro? 2.700 reais. Onde você ganha hoje 2 pau e 700 reais? Isso se você alugar o carro, tá? Se você tiver o seu carro, é 4 pau limpinho pra você. Certo? Beleza, galera? Então, tá aí. Pra você que tá acompanhando o meu canal aí, eu tô postando os resultados aí. Faz uma semana que eu comecei com a Uber, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô aí postando. Certo? Então, é isso aí. Vamos que vamos, porque ainda o dia não parou e eu não vou parar. E só vou parar em casa. Eu tô pertinho de casa agora. Eu só vou parar em casa pra tomar uma água, tomar um cafezinho aí. E depois eu vou pra rua de novo. Beleza, galera? É isso aí. Você que tá pensando em fazer Uber, pode meter a cara que é nóis. Beleza? Boa sorte aí. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a minha vida. Tamo junto. Você que curtiu esse vídeo, se inscreva no canal. Clica no sininho lá pra você receber as notificações de quando eu postar o vídeo. Certo? E torça por mim aí. Por enquanto, eu tô satisfeito. Tá com os resultados. Trabalhando meio período. Menos de meio período, porque é 4 horas por dia. E tá muito bom o resultado. Tava a ser bem sincero. Eu não paro. O máximo que eu fico parado, esperando uma corrida, o máximo é 2 minutos, 3 minutos. Certo? E olha que minha cidade é pequena. Se você pegar uma cidade grande aí, você não para não. Beleza? Falou, galera. Um forte abraço. Fica com Deus. E vamos à luta aí. Certo? Que Deus abençoe a todos nós. Valeu. Abraço.